Atenção, Subdashi, os Musas, e oi, bom hoje, né, conquistando o grau primeiro dano, Karate 2, estilo Shotokan, né, Kobayashi, né Kobayashi, Kobayashi eu criei bem pequenininho, né Kobayashi, é 6 aninhos, 4 anos, começou a treinar Karate comigo, ó, 4 anos, então eu criei ele, olha aí, ó, faixa preta, quantos anos começa treinando? 17. Quantos anos não treinando Karate? 13. 13 anos, dedicando Karate 2, estilo Shotokan, e agora, faixa preta, Matheus também, né, Matheus? Desde, 2 anos. Quantos anos treinando? 8. 8 aninhos, ó, começou a treinar com 8 anos, hoje, depois, quantos anos treinando? 10. 10 anos, dedicando Karate 2, Shotokan, agora, agora sim, Thiago também, criei ele, né, veio assim, chegou aqui, era faixa? Faixa Verde. Faixa Verde, vem da cidade mesmo, hein? João Diaí. João Diaí, terminava com o Cecei? Wesley. Wesley, né, e começou lá, né, e agora eu adotei você e saiu com a faixa preta também, né, Thiago? Os. O Rogério também, né, Rogério? Os. Começou lá em jogo de aí também. Isso, chegou aqui na faixa? Faranja. E dedicou, cara, quantos anos treinando? 7 anos. 7 anos. Isso aí, faixa preta. Parabéns, isso é orgulho, não só pra mim, mas pra todos, né, que treinam Karate e para isso, para o sensei, né, sente um orgulho, né, e uma missão cumprida, e com certeza, pra mim é uma honra enorme de poder formar vocês na faixa preta. Primeiro foi o doutor Celso, né, doutor Celso? Isso. Saiu faixa preta comigo, o Eli Velso, o Marcelo, a Elisângela, né, saíram faixa preta comigo também, eles não estão aqui, mas o doutor Celso tá ali, o primeiro faixa preta, que eu tomei. E agora, o Gustavo, esquecendo o Gustavo, também começou a treinar Karate e com 6 aninhos, hoje é faixa preta primeiro dano. Isso! Isso! Um momento único, é isso? Qualquer forma. Deixa a preta, primeiro dano, isso aí. Vamos tirar agora a cor dessa faixa, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito orgulho, hein? Osso. De poder ver você faixa preta. Osso! Osso! Parabéns! Muito obrigado, viu? Agora o Thiago, os morgens. E aí, Thiago, passou a noite sem dormir, hein, Thiago? Osso! 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 Mas é verdade, isso que eu fiz. Faixa bonita aí. Parabéns, Thiago. Osso! Parabéns, viu? Obrigado, Sérgio. Agora o Matheus. É, Matheus. É, Matheus. Parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Osso! Osso! Parabéns, viu? Obrigado. Bora! Bobayashi! Osso! 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 Parabéns! Osso, Matheus! Obrigado, Sérgio. Osso! Mais uma vez, Thiago. Osso! Muito obrigado, Sérgio. Osso! 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 São Paulo朝reta, né? Palma pra eles, né, Sérgio? E, daqui, pra frente agora a gente continua aprofundando dentro do Karate Ichotokara. Conhecimentos, tanto na parte de Teoria, na Prática, mais na Prática, né? Mais na Prática, né? Mais na Prática. Treinar mesmo. Buscar conhecimento. Isso nós vamos ter, com certeza, vamos ter ter medo e muito tempo pra nós crescer juntos. Osso! Osso! Oce, 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 oce. Oce, 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 oce. Oce, oce.